O que foi isso? Bom, fala galera. No videozinho de hoje eu vou fazer uma coisa que eu não gosto. Vou gravar com o Shaders ainda carregando. Qual o problema de gravar com o Shaders? É que vocês vão ter muitas quedas de FPS. Principalmente em algumas partes do vídeo. Vocês vão ver que tem umas boas quedinhas. E isso ocorre graças a comparação de shaders. Nos testes que eu consegui fazer, e que eu vi também, a gente consegue travar um 30 FPS estável aqui. Tranquilo. Como vocês podem ver, na configuração baixa. A renderização está em HD. Por quê? Por causa do FSR 2.1. Que está ativo no jogo. Se não poder ver agora aí, que está no FSR 2. E o FSR 2 no modo qualidade pega do HD, cara. O que é mais bizarro. Mas eu vou fazer essa introdução bem rápida. Só para falar com vocês, só para explicar mesmo que eu gravei criando o Shaders ainda. Por quê? Por dois problemas nesse jogo, cara. A criação de Shader desse jogo está demorando muito. Eu comecei a carregar o Shader às 7 horas da noite. Nós estamos agora em 9 horas da noite. E carregou mais ou menos 63%. Vocês vão poder ver ali no vídeo aí a seguir. E lá embaixo mostra que foi até 63%, mais ou menos. Então é coisa de mais de 2 horas de carregamento de Shader. Cara, mais de 2 horas de carregamento de Shader. É um absurdo. Vai! É muita coisa. Eu queria trazer esse vídeo rápido. Só umas primeiras pessoas para vocês mesmo. Não vou nem alongar muito esse vídeo. Para você ter uma noção mais ou menos de como está rodando. Tá? Nos testes que eu vi na internet e tudo mais. Você consegue travar até 40 FPS. Super tranquilo. Mas aí no vídeo vocês vão ver que não vai dar para travar 40. Por quê? Para ficar na compilação de Shaders. Sem compilação de Shaders, quando tem uma cena nova no jogo, o FPS cai. Porque ele vai carregar essa cena nova. Entendeu? O que acontece? Você está sem Shaders. Aparece um bicho. Pum! Ele vai dar uma travada para carregar esse bicho e depois volta. Entendeu? É isso que a compilação de Shaders evita. Vocês podem ver que agora tem 43% ainda. Então... Papai! A compilação de Shaders é importante. Não podem ignorar. Não joguem sem isso, tá? Eu só estou fazendo ali para mostrar para vocês rapidinho o vídeo, mas não façam porque é importante. Ele evita muitas travadinhas. E outra coisa é que o load desse jogo é enorme. É coisa de... Cara, eu estou jogando no SSD, no Nintendo NV2. E ainda assim... Faz bem. Ainda assim... Demorou quase 3 minutos de load. Quase 3 minutos. O primeiro load foi rápido. Mas o segundo... Meu amigo. Há muito tempo na tela preta carregando. Há muito tempo mesmo. E outra. Tanto esse lance do Shader, tanto o carregamento, não é só como está acontecendo não, tá? Vocês podem ver que agora eu vou dar uma travadinha na peta, tentar travar 40. Mas não é só aqui não, galera. É qualquer PC. Até o Wii 9 com 40 e 90 está sofrendo dos mesmos problemas nesse jogo. É o jogo em si. Então, só essa explicação básica. Porque no meio do gameplay vocês vão ver um monte de queda de FPS. Ignorem. É a compilação de Shaders. Não é o jogo. Vocês podem ver em outros canais de teste que ele não cai tanto assim. Eu só trouxe rapidinho. Não levem esse vídeo assim como o vídeo definitivo. Eu vou trazer o vídeo definitivo amanhã. Meu Deus. Que sim, dá para rodar no novo game 3D. Vocês conseguem jogar de boa 30 FPS travado ou 40. Porém, como eu falei, o jogo tem muitos problemas. Ele está fechando o tempo inteiro. Entendeu? Tem esse lance da RAM e da VRAM que está estourando o tempo inteiro. Saca? E curiosamente o FSR no jogo está melhor que o nativo. Vai ter uma hora que eu vou mudar. Vai ter uma hora que eu vou mudar. E vocês vão ver que sem FSR ele fica mais bonito. Quer dizer, fica mais feio. Ele estoura a VRAM. Como vocês podem ver. Está até a mensagem vermelha ali. Eu vou botar assim. Mas com o FSR ele está melhor e mais bem feito do que o nativo. Provavelmente a quantidade de antielis em que o FSR usa. E isso ajuda melhorando. Mas com o FSR está melhor. E dá mais desempenho. Então nesse jogo pode usar o FSR que é a melhor coisa a se fazer. É isso. Vou ficando por aqui. Vamos acompanhando o vídeo aí. Um tempinho. Como eu falei. As quedinhas são compilação de shaders. Amanhã terá o vídeo de verdade mostrando mais. E por enquanto é só uma primeira impressão para vocês mesmos. Falou galera. Até amanhã. Pai. O que está acontecendo? E aí E aí O telefone dele Oito chamadas perdidas Onde é que você tá? Me liga Tô indo Onde ele tá? Onde é que você tá? Onde é que você? Sarah Você tá bem? Tá Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas Fique aí atrás Pai, você tá me assustando O que tá acontecendo? São os Cooper Tem uma coisa errada com eles Acho que estão doentes Como assim doente? Nossa Jimmy! Pai! Vem cá Vem cá Jimmy! Jimmy! Fique aí Fique aí Estão avisando Não! Vamos 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 Você atirou nele Vi ele hoje de manhã Tem uma coisa ruim acontecendo Temos que sair daqui Tá me entendendo? Tá Tome, vamos Vamos Tudo bem Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia Vamos, querida Entra lá Você tá coberto de sangue Não é meu Vamos sair daqui Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu Dá pra gente ir? É um paraíso ou algo assim Vai ver o que houve? Agora não Oi, Sarah Como está, querida? Tô bem Dá pra ouvir o rádio? É, claro Obrigada Sem celular Sem rádio É, estamos indo bem Há pouco o locutor não calava a boca Disseram pra onde ir Ele disse O exército está bloqueando as estradas Não dá pra chegar em Travis County Então temos que sair daqui Pega 71 71, é pra lá Disseram quantos morreram? Acho que muitos Encontrei uma família toda desfigurada em casa Tá Desculpa Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista Mas não é só aqui Antes disseram que era só no sul Agora estão falando da costa leste, da costa oeste Caramba É a fazenda do Lewis Tomara que ele tenha supervivido Ah, com certeza Estamos doentes? Não, claro que não Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou Estamos bem, confia em mim Certo Vamos ver o que precisam O que você está fazendo? Dirige Eles têm um filho, Joel Nós também Nós temos espaço Dirige, Tommy Pare Você não viu o que eu vi Vai aparecer mais alguém Devíamos ter ajudado Todo mundo E as mães deles tiveram a mesma ideia Bom A gente pode voltar Ei, mas que merda, cara Vamos Nossa Faz a volta Oh, meu Deus Tommy Tommy Caramba O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi Que droga Entra aqui, entra aqui Não Não, não, não Vamos, gente Anda De que eles estão correndo? Tira a gente daqui Tô tentando Ah, não Não podemos parar aqui, Tommy Não posso dirigir por cima deles, Joel Então, pra trás Também estão atrás de mim Ali, ali, ali Espera Vai Cuidado Pai Ei Ei Se afaste, querida Se afaste Olha, eu tô bem Pai Pai Armand Pai 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 Com licença, meu corpo, não esquece de soltar. Não! Eu estou aqui! Estou aqui! Me dá uma mão! Estou! Minha perna está doendo! Muito! Nós somos fãs! Nos temos que correr! Ó Deus! Meu Deus, proteja a gente. Vamos, querida. Segura-me. Tudo bem. Ai, tanto medo. Joel, cuidado! Ah, não. Feche os olhos, meu amor. Espere! Essas pessoas estão pegando fogo. Olha onde, Sarah? Por que estão fazendo isso? Olhe para mim, querida. Ali! Nós vamos sair dessa. Eu prometo. Se afaste! Eles são muito! Por aqui! Pelo beco! Acabou! Estamos quase lá. Estamos quase lá, querida. Estão passando pelo portão! Continua! Encontra na saída! Vamos! Anda! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vendo! Vendo! Tchau, tchau.